Senhor, dizem que um dia irei encontrá-lo. Dizem-me que serei julgado. Quem ouvirá minha defesa? Quem me defenderá? E quem o julgará? Não gosto e me queixo desse seu jeito estúpido de me amar. Vou querer saber das vidas que perdi e o porquê de querê-las para si. Ó Senhor, se me ama tanto, por que me reserva tanta dor e pranto? Vivo pedindo a morte prematura. Não tendo coragem de antecipar a partida, eu sigo. Ó Senhor, onipotente, onipresente, onisciente, não sei mais a quem confiar minhas orações. Talvez haja outros deuses a quem agradecer, a quem pedir. Senhor, eu seria mais feliz se você não houvesse me amado, se nunca houvesse lembrado que eu vivo. Eu sei, aqui no fundo da minha alma viva, mas morta. Eu serei feliz um dia quando adormecermos. Senhor, você fere minha carne, sua alma, expressão maior do seu amor. E muitos te amam por isso. Procure em seu íntimo uma salvação, uma saída, uma solução. AO Procure em seu íntimo Uma salvação, uma saída, uma solução Fora de controle, quimicamente destruído Mentalmente fortalecido Vivendo em dor, angústia Fale-me sobre o que é dor Fale-me sobre a espacista tristeza Tristeza Falei na minha existência Que todos acham que seja a depressão Caída em uma vida inerte Com sombras construídas Sem mais fluido Em 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 mais fluido A CIDADE NO BRASIL 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 Música Sou um observador, observo você comer, observo você se vender, observo a sua dor Música Sou um observador, observo você ir, observo você vir, observo você partir Música Sou um observador, observo você sorrir, observo você sentir, observo você dormir Música Pois eu sou um observador, observo a sua dor, observo a sua estirpe, caminhando para esquife Música Pois eu sou um observador, observo a sua dor, observo a sua estirpe, caminhando para esquife Música 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 O caminho que escolhi, é o caminho que me leva daqui Ajuda-me e te pedi, me tire, me tire, me tire daqui Protejo-me com minha armadura, armadura de tecido preto Preto eu, me visto por fora, pois preto eu, me sinto por dentro Em meu castelo, meu refúgio, a séculos, sou um moribundo Em meu castelo, meu refúgio, a séculos, sou um moribundo Sou o rei dos condenados, sou o rei de todos vocês Sou o rei dos condenados, sou o rei de todos vocês Sou o rei dos condenados, sou o rei de todos vocês Sou o rei dos condenados, sou o rei de todos vocês Sou o rei dos condenados, sou o rei de todos vocês Sou o rei dos condenados, sou o rei de todos vocês Amém. 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 Alimentando as fraquezas da minha humanidade Perdendo as forças junto com a sanidade Não existe remédio para essa dor profunda Caindo sempre esquecimento escuro Flágelo de Deus Esquecido por todos Que me deram amor Anjo da solidão eterna Amém. Até andando as trevas Tentei caminhar Ressuscitando das sombras confusas Em que mergulhei meu espírito Amém. 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 Eu sou a dor Que nada consola A desgraça que deitou um favor A perdiça A tragédia que é ideal Uma falha de esperança Não há céu, não há luz Não há sol, não há perfume Não há trevas Nesse vale sem fim Nesse vale sem fim Nesse vale solvado Que nada consola A desgraça que deitou um favor A amenizar A tragédia que ideia Uma ovalha de esperança Não há céu, não há luz Não há sol, não há fé Não há repubre Não há tréguas Nesse vale sem fim 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 Nesse vale sim Com foto, ficar sozinho Respirando o morro dos meus pulmões vacios Cego as lágrimas, meu corpo, margem calafrios Vendo a estrada, o mundo infinito de volta Recordando das vidas que tive Antes de morrer Perseguindo o meu destino estranho Perdomino, abandonando o conforto de estar sozinho Respirando o morro dos meus pulmões vacios Cego as lágrimas, meu corpo, margem calafrios Vendo a estrada, o mundo infinito de volta Recordando das vidas que tive Antes de morrer Meu coração santo belo e amargo Meu coração santo belo e amargo Dolorivo de tanto apanhar Sem bater Ecos de um susto estranho Presentido a morte em cada renascer Ecos de um susto estranho 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 Definitivo de um susto estranho Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Amor E aí E aí Depois E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tenho medo das palavras que eu possa dizer Tenho medo das coisas que eu possa fazer Tenho medo de amar como você Tenho medo de morrer como você Tenho medo dos seus aplausos Tenho medo da tua amizade Tenho medo do teu sentir Tenho medo até de existir Tenho medo do teu abraço Tenho medo dos teus beijos Tenho medo do teu sexo Tenho medo de você Tenho medo do teu medo do teu sexo Tenho medo de você Tenho medo de você Tenho medo de você Eu enxergo morte onde há concepção, espinho onde soa flores, crepúsculo no alvorecer, desertos onde existem mares, desolação onde há jardins, velório onde confirma o campeão, pesão onde há alegria, sofrimento para quem tem esperança, treva onde há luz, rugas onde há juventude, o diabo onde há cruz, guerra onde há romeus, caim onde há fraternidade, fogo onde dizem a Deus, discórdia onde há unanimidade, chuvas se precisam de sol, tempestade onde basta chuva.